Oi pessoal tudo bem com vocês? Pessoal hoje nós vamos fazer um detergente usando a nossa pasta esse sabão em pasta que brilha alumínio pode usar desse de potinho também pode ser daquele de saquinho é a mesma coisa vamos começar por aqui então aqui tem cinco colheres de açúcar um litro de água temperatura ambiente 50 ml de álcool o meu álcool é o álcool 70 pode ser o 46 o álcool doméstico eu pus o açúcar adiantado aqui na água para ele ir derretendo enquanto nós derrete o sabão ali no fogo enquanto nós derrete a pasta aqui no fogo nessa panela aqui eu vou pôr esse aqui dá 500 gramas o de saquinho também é a mesma quantia se não achar o de potinho for usar o de saquinho é 500 gramas também aqui eu vou pôr um litro de água temperatura ambiente pode ser água morna também se tiver agora vai no fogo para derreter essa pasta ele fica um detergente ótimo vai ele fica um detergente bom para lavar louça e também para lá para dar brilho nos alumínio no inox ele é muito bom a hora que a água começar a esquentar já vai começar a dissolver derreter né a nossa pasta pessoal já dissolveu toda a nossa pasta agora vou apagar o fogo e vou pôr nessa bacia aqui que já tá com água fria para dar um choque térmico a água que tá com açúcar e álcool agora vou pôr sal aqui tem quatro colheres de sal quatro colher de sopa só que tem que pôr nós pouquinho e mexendo gente também pode pôr assim E aí não adianta por mais de quatro colher porque em vez dele engrossar ele vai fazer efeito ao contrário daí ele vai afinar esse aqui é a medida certa vou mostrar para vocês a consistência que tá ele tá assim mas eu vou esperar ele esfriar esperar algumas horas ele esfriado eu já volto para mostrar para vocês que ele ainda vai engrossar mais pessoal já esfriou nosso detergente já passaram duas horas ele virou um gel eu vou despejar ele nessa vasilha aqui para dar para vocês é melhor e foi isso aí então pessoal o resultado do nosso detergente a partir da pasta brilho alumínio se vocês gostaram comente aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau